A todos do canal Estamos aqui Funcionando o motor Com os ISL400 Acabamos de funcionar aqui Só estamos em várias etapas Dessa aí no canal Motor funcionando bonito Tá bonito Funcionando É bonito Nada, nada, nada Mas também O jeito que foi feito Colocou Todas as válvulas novas O aplicamento de cabeçote é novo Todas as unidades Também são novas Colocou o kit Também novo Para recuperação do bloco do assentamento da camisa Comando, tuxo Este virabrequim E uma biela nova Certo? Tudo estándar Certo? Aí você não tem como você não ter uma resposta boa Para a manutenção do outro E botamos o óleo original da Vox E todos os filtros Também Limpamos o filtro racó Lavamos o tanque de combustível Então não tem como você não ter uma boa resposta do equipamento Trabalhando tudo dentro das normas do fabricante O porto Calibração O ponto Tudo certinho Na verdade aqui Eita Porque o carro está gabinado Aqui Eu estou com pressão zero Porque eu estou sem a mangueira ali da carreta Mas todas as funções ativas É por isso que está aparecendo este par aí Ali está marcando o arla Minha pressão 2 Mas olha a minha pressão de óleo aí Como está Pilé toda Certo? Pilé toda Deixa eu ver se eu consigo Boa Acelerei o piloto automático E tá aí A todos do canal Até o próximo vídeo E vamos que vai Acelerei o piloto automático Então like, se inscreve no canal Tudo que lê Essa fumaça ali Rão de óleo ali Normal Graças a Deus Tudo bem planejado Aí Vamos Amanhã só concluir algumas pequenas coisas aqui Pra o carro Dar o retorno dele Valeu, um abraço a todos aí Até o vídeo Hoje é domingo Acho que é 18 São 18 horas Só que tem sabido aí Um forte abraço aí